Olá, hoje a gente está iniciando mais um Papo Saúde. A gente vai conversar hoje com as professoras do curso de Enfermagem aqui da Unifavest, a Nayara Alano Moraes e a professora Patrícia Cittadinho. A gente vai falar hoje sobre um assunto muito interessante, já que no dia 7 de agosto é o Dia Mundial do Aleitamento Materno, hoje a gente vai falar sobre maternidade e aleitamento materno. Boa noite. Então, eu ouvi muito falar sobre maternidade nos últimos tempos e teve uma questão que me chamou muita atenção, foi uma manchete na verdade. Toda mulher nasceu para a maternidade, é verdade isso? A gente costuma comentar assim que quando nasce o bebê, nasce uma mãe também. O mais difícil que eu vejo é a mulher se transformar em mãe, né? Então a gente tem um papel diferenciado enquanto não é mãe e depois que a gente vira mãe, não sei se a Patrícia vai concluir comigo, muda totalmente o nosso universo, né? Então a gente deixa de pensar enquanto mulher, enquanto parte de uma sociedade para se dedicar exclusivamente a uma criança. Aí assim, ó, é muito importante quando a gente tem o bebê, né? Que a gente tem uma rede de apoio, né? Algum familiar, o companheiro, né? Os amigos, os profissionais de saúde, né? Nessa hora, um profissional de saúde pode se tornar um amigo, né? Porque a depressão pós-parto é muito comum. Só que as estatísticas, a gente não tem... As pessoas acham que estão enlouquecendo. Esses dados são omitidos, né? Elas não buscam ajuda, os familiares não divulgam. Como a Nayara disse, ficam focados só no bebê e a mãe trata de se restabelecer sozinha. Então é muito importante, eu gostaria de destacar bastante a rede de apoio. Tem que ter uma rede de apoio. Sozinha a gente não consegue. E aí a importância de ter o companheiro junto, o irmãozinho junto, a mãe, a sogra, todo mundo apoiando nesse momento importante. E com relação a essa questão que vocês falaram, vocês aconselham que as mães que planejam muito ter um filho, elas também planejem um acompanhamento psicológico? Sim, não necessariamente a gente tem que ter um acompanhamento psicológico, né? Porque durante o pré-natal os profissionais já estão disponíveis para isso. Mesmo numa gravidez planejada, a depressão pós-parto pode surgir, né? Porque durante a gestação a gente tem uma expectativa. O ser humano tem uma expertise para criar expectativas em relação às coisas. E quando essas expectativas não são alcançadas, a gente começa a ficar entristecido, né? Não tem vontade de realizar as coisas. O mais difícil de identificar uma depressão pós-parto, mesmo em situações planejadas, é porque a mãe nunca se considera doente. A mulher tem essa dificuldade enquanto mãe, porque ela tem aquela necessidade de cuidar. Quando a gente consegue identificar, já são casos graves, né? De questões de mães de abandono, de não querer mais cuidar do filho, né? Então, que o familiar vem atrás, ou o vizinho, ou a avó, ou alguém, que vem procurar o serviço de saúde. Então, é muito difícil identificar. Agora, entrando no assunto aleitamento materno, eu queria conversar com as professoras sobre a importância da amamentação. Bom, a amamentação é muito importante, é fundamental nesse período, né? A gente debate e o Ministério da Saúde preconiza a amamentação exclusiva até o sexto mês de vida. Qual que é o diferencial do aleitamento materno, né? Porque nenhum leite artificial, né? O NAM, a vitamina e tantas outras marcas, eles vão trazer a imunidade que o bebê precisa. Essa imunidade, ela vem da mãe para o bebê, durante a gestação e pós-parto, né? Então, hoje já a Organização Mundial da Saúde, ela já traz que a gente tem que trabalhar com a amamentação, não só exclusiva, né? Até os dois anos de idade. Então, a gente trabalha com os mil dias da criança, que são essenciais para a maturação da criança, desenvolvimento psicomotor e, principalmente, de imunidade, né? Então, essa criança, ela vai ser muito mais saudável, vai ter menos chance de ficar obesa, né? Vai ter menos chance de ter alergia a todos os alimentos possíveis, né? E o dia 7 de agosto, ele vem realmente para estimular que as mulheres amamentem. O leite materno é essencial para o bebê, né? Ele é rico em imunoglobulinas, né? Que vai proteger o bebê, é uma vacina natural. Então, assim, ó, não existe o leite mais caro que você possa comprar, não vai ser melhor do que o teu leite, né? Para o teu bebezinho. Vai prevenir contra todas as doenças que a Nayara falou, vai prevenir contra a diarreia também, diabetes, né? Durante a infância ali, obesidade, tudo isso, né? Alergias, pneumonia. Então, enquanto o bebê está mamando, ele está recebendo aquela vacina natural. Todos os anticorpos que você tem estão protegendo o teu bebê. Quando o bebê para de mamar, ele vai pegar a primeira gripe, o primeiro resfriado, a primeira... A gente sempre observa isso. Parou de mamar, ele vai ficar um pouquinho mais suscetível a essas doenças, né? Então, é bem importante a amamentação. E eu gostaria de falar também da importância da amamentação para a mãe. Porque ele não traz só benefícios para o bebê, né? Porque ela amamentando vai fazer com que o útero vá diminuindo e vá voltando para o lugar mais rápido. Então, previne hemorragias, ajuda na perda do peso, né? Ajuda ali nos hormônios maternos, cria o vínculo entre a mãe e o bebê, né? Então, assim, também tem muitas vantagens para a mãe, sim, né? Vantagens que a gente libera o citocina, né? Que a gente chama que é o hormônio do amor, né? Hoje, muita gente já está usando desse tema para dizer que libera o citocina realmente, né? Onde a mulher mais libera o citocina é durante a amamentação, né? É o momento mais sublime, eu acho, que da mulher é poder amamentar o citocina. E quem é mãe sabe e é uma coisa que nunca vai ser apagada da memória é aquele olhar do bebezinho no seio da mãe, né? Então, esse foi o nosso Papo Saúde de hoje com a professora Nayara e com a professora Patrícia. E aguardamos vocês para um próximo Papo Saúde que a gente vai conversar com elas novamente sobre alguns outros assuntos bem interessantes. E aguardamos vocês.